Fala galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Car Parking Simulator E hoje eu vou fazer o meu guincho, eu acho que eu vou fazer o meu guincho, eu acho que vai dar certo Mano, já deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal, beleza? E eu quero fazer um apelo pra vocês, mano, cês tá ligado no meu Instagram que eu tô fazendo muita divulgação do pessoal lá da Kawai, né? Da Kawai, Kiwai, eu não sei ainda falar o nome, tá ligado? E manos, eu sou verificado lá, a gente fechou um contrato com a rapaziada e eu preciso imensamente da ajuda de vocês E todo mundo que tá indo lá, eu tô querendo dar uma moral Então eu vou mandar um salve aqui pro Arthur Araújo, pro Macedo Gamer e pro Sem Rumo, beleza? Os três que entraram aí, os três últimos que entraram Então gente, por gentileza, vai no link que tá fixado nos comentários, ajuda o Tio Soft, beleza? E segue as regrinhas lá que dá muito bom, beleza? Deixa o like, comenta aí um bocado, porque hoje o rolê vai ser insano, mano Hoje eu vou fazer meu guinche, vou guinchar a galera toda dos pró e depois nós vamos bater uns rachas Show de bola? Partiu pro vídeo! Estamos aqui mais um dia, sob o olhar sanguinário do Vigeia Você não sabe como é caminhar E eu vou fazer umas missões enquanto vocês não chegarem Hum, caralho Já criou a sala já, ô mano Já criou a sala? Peraí que eu já tô chegando Ô Luiz, você criou a sala na City ou em qual lugar? Na City Vai quem que dá pra gente também? Lúdica Eita, pra onde é que eu vou? Pra onde é que eu vou? Ah, é pro lado de cá, véi É pro lado de cá, mano Hoje vai ter corrida, hoje vai ter corrida, hoje vai ter corrida É, isso, vai ter corrida Bota um goliz aí, bota um golião aí Aí, ó, parei Ah, moleque Eu tô ganhando dinheiro aqui enquanto isso Vamos mais um level aqui Bora mais um level Ah, tá, chegou na GT15 de guincho, pô Chegou na GT15 Não, eu vou levar o guincho aí também pra gente ver como é que funciona o guincho Porque aquele dia não deu pra gente ver, tá ligado? Aí eu quero ver como que funciona Ó, ó como é que o cara faz Será que vai Será que eu vou prestar aqui pra virar aqui, mano? Ixi Sei não Eu acho que não Sei lá É pra parar de ré, não, né? Pelo amor do seu Jesus É duvidoso isso daí, hein? Ah, se for parar de ré Aí, deu bom, pô Eu achei que era parar de ré Parar de ré Eu não conseguia parar esse trailer de ré aqui, não Sério Ó meu carangão Ó meu carro, véi Ó, literalmente o meu carro Eu acho que eu vou pegar o carro do Michael aqui do lado Que isso, que isso, que isso? Tá doidão ou doido? Ó O que? Cara, mano Pera aí que eu vou fazer Vou fazer a baliza Por isso que eu disse que você tá falando comigo Por isso que eu disse que você tá falando comigo Já que eu... Vou meter uma baliza aqui, vou meter uma baliza aqui Vou meter uma baliza aqui Eita, vai bater, hein? Pô, nada, rapaz Relaxa que é... Eu acho que vai, hein? Ah, irmão Aqui é o fluxo, rapaz O cara parou lindamente Não, pode falar, mano Esse aqui foi... Esse aqui foi proparoxítono demais, nego Cê tá doido Quê? Proparoxítono? É, esse aqui foi proparoxítono demais Qual o significado dessa palavra? Proporoxítono Luiz, qual que é assim? Proporoxítono... Ó, deixa eu pegar meu lanche aqui Caralho, mano Imagina o cara parar com a Rami aqui Num drive-thru, viado Ô, louco Tinha que ser Mas ela não leva cabelo, não, doido Tá ligado? Eu acho que ela passa, mano Passa sim, pô Apesar que ela é bem avantajada, né, mano É Eita, agora eu vou levar uns bagulho Agora eu vou levar uns bagulho Eu não posso deixar os bagulho cair, né? Não Não, não pode, não Se não, o Rami ser um fadinho Não, não ser um fadinho Isso mesmo E pra onde é que eu vou? É, tem uma seta Tem uma seta Mas eu acho que é dentro de um beco aí Dentro de um beco Caramba, velho É, no beco sem saída No beco sem saída E olha, se os bagulho tá tudo Eita, mano Agora o Microsoft vai ver, hein O que é capaz Olha Olha Aê Deu bom Deu bom Deu God, irmão Conseguiu? Que é o Tio Soft, rapá Tio Soft Tio Soft Passa as paradas tu de primeira Vai ter uma missão aqui Eu acho que ele vai derrubar os bagulhos aí Ele vai tentar vir Eita Eu bati já aqui, ó Que eu nem vi Eita, mano É que essa Rami aqui é difícil, velho É muito justinha aqui, mano É muito pequenininho Eu só concordo O olhar sanguinado Você não sabe como é Caminhar com a camisa Na mira de uma HK Metalhadora O mano, você gosta O bullying, velho Eu já falei que sua mãe Vai tomar um processo Olha Eu já falei, já Já falei Eu já falei Ó Eu já fiz quantas missão? Nem sei Vou fazer mais uma aqui Eu tô entrando Eita Agora eu vou com o Dogeira 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 Doge do crime? Ah, eu vou dar uma esticada Nesse Doge aqui Vai transformar ele Em uma limousine? Não, mano Eu não acredito Eu não acredito Que ele falou isso, não Zé, sério Ah, não Vou fazer isso Confirmando Pobani 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 Pobani, certeza Confirmado Pobani Vamos ver aqui É qual que é O furgão, mano Por quê? Eu tenho que pegar A Ford Transit E transformar Ela, é isso? Não, não Mas lá na frente Mas lá na frente Tem o guincho mesmo Depois do caminhão É lá pelo 700 mil Tá ligado Tem um caminhão Aqui, é? Tem Aham Ô, Marco Mas tu vai ter Seu pra comprar? Eu tenho 5 milhão Só Mas vai ter sim Vai ter sim Ó, tem a BMW 8 Dá pra fazer uns racha, hein, mano Hum, dá pra fazer uns racha Que cena aí Nossa Ô, velho O jogo tem carro demais 700 mil, velho Uhum É o guincho É, mais ou menos por aí Achei Achei o guinchão Vou tunar essa joia Vou tunar, mano Vou tunar Esse guincho aqui é meu Vou tunar 770 mil Vou fazer o guincho Mais lindo do mercado Bora lá Eu não duvido, não Eita, então Quem é que eu tenho Pra tomar? Não, não é assim Ixi Conversa fiado, não, irmão Conversa fiado, não Tem coisa aí Tem coisa aí Deixa comigo Que o meu guincho Vai ser bruto Vai ser o cabuloso Aí, pronto Fiz a BMW do Michael Churnada Fiz a BMW do Michael Churnada Aqui no rodão Rebaixada Parecendo o Dexter Ô, Michael Eu vou te lançar um desafio Quero ver tu botar Meu carro em cima do guincho, Michael Porque tá abaixo Tá abaixo? Nem Não passa nem teu cabelo Embaixo, Michael Nossa, mano Tem uns bagulho Meio esquisito Aqui, viu Não, Luiz Você não mandou Uma dessa, Luiz Meu Deus do céu Eu não, Luiz Nada Eu não, Luiz Não, Luiz Pô, eu manto É que eu tava Eu vou botar pretona, mano Ou brancona Pô, eu ponho Mas não vi Bem verde Bem verde Por que verde? Muito baiano Verde não Também no arcade de reference É, porque é guincho Eu vou botar amarelo Eu também não Eu vou botar o mesmo amarelo Que tá no Na traseira Pelo menos tentar Aí Beleza Agora, tipo assim Eu vou rebaixar esse guincho Foda-se Guincho rebaixado? Lógico, irmão No talo Ô, meu carro sobe Num cordão Doido Guincho aqui Guincho aqui pesado, filho Rebaixadaça Entendi Aí, ó Se liga Vai Truta O que que passou Por mim aqui No Skyline aqui Vou comprar um V10 Ah, não Olha, tem W16 O bicho, velho Mas Entra Tem que pagar Tem que pagar, né Tem que pagar O dinheiro da vida é real Ah, o dinheiro da vida é real Ah, 30 conto Puta Que pariu Eu queria dar O meu já tá com W16 Não Não quero Vou botar um Triturbo Bagulhão Vai ficar bagulhão Pelo menos o Triturbo Não é pago, né Não é pago É 795 HP 796 Tá mais potente Que pro Baby, Michael 840 Esse guicho Fica cabuloso 899 926, mano 926 Cavalo Um guincho, mano Você tá de sacanagem Serão Esse 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 é o guicho Esse é o guicho A tua velocidade Guicha Seu carro Na velocidade Da luz Pra entregar Rapidão Onde que é mesmo Onde que é mesmo Que eu faço ajuste fino Ah, gearbox Gearbox As marchas Suspensão Aí depois tem o peso Aí depois tem o peso lá Tem o teu Colado Centralização de peso Beleza Vamos ver como é que ficou Ficou bom, mano Ficou God Ficou Ficou Como é que tá O bagulho Entra Entra no Luiz Aí A ceia É 503 Ele deixa Ele gosta O guicho Do mar O cabelo Dele Agora No próximo vídeo Eu vou ter que trocar Assim de novo É, gente O próximo vídeo É 504 Tá? Eu já tô falando Pra galera Pra galera Ficar ciente A gente vai fazer Um encontro Viu, rapaziada A gente vai fazer Um encontro Aqui Depois Fica ligado Discord Dos procurados Aí Se você entrou Aí Eita, mano Olha aí Como é que esse bagulho Tá andando, velho Cadê? 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 Cadê você? Eu tô aqui, mano A Mari nasceu lá na cidade Não, não Não, não É, ele nasceu aqui A pista de corrida Cê tá doido Acho que tá aí na frente Só aí pra frente Ali na frente Ele, ali na frente Ele, ali na frente Aqui, ô, metro Cheguei Ó, mandaram Quentão pra mim aí Aqui Nada Coloca Valeu, valeu Aqui Coloca o carro aí Deixa eu levar pra pista Coloca o carro aí Entra, entra aí Gostou da BM? Gostei O meu carro não vai caber não Meu carro não vai caber não Ô, é que só Não tá me pôrendo Ô, velho A minha tá rebaixadona, mano Meu carro não sobe Aí, coloquei Pô, e olha que eu rebaixei Pra DTL, velho Desconexiona depois do teu Porque a minha tá muito baça Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Pera aí Mas acho que ele tem que baixar a rampa Baixei, pô Baixei Puxou Vai Meu sobe pegando Aí Foi, foi Foi Subiu tudo aí Subiu, subiu Pode ir, pode ir Pera aí Tá travado aqui Caramba Vamos ler Onde é que é a pista? A pista? Onde os caralho tá aqui, ó Que nasce por mim Vai, segue Segue reto Segue reto Vira Errou, 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 errou Volta, Magda Ré Ô Mantley, para de ficar fazendo isso O Mantley, o Mantley consegue ser chato de tudo, velho Tô louco Ó, tô roubando a BMW Tô roubando a BMW Valeu Vai, segue reto aí, segue reto aí, vai Segue reto aí Pode ir reto A pista é lá na frente Olha, mano, que top, velho Quantos quilômetros por hora eu tô com a BMW aqui, velho, ó Pesado 250 260 Uá E matei todo mundo Cheguei Chegou, chegou Tem freio não, tem freio não Tem freio não Precisa não, precisa não Gicho assassina Tem freio não É? Ô, bom Mas aqui Vão falar Vão falar Nossa, deu uma rasgada no meu guicho Só no teu? Ô, Magda Tenta botar meu carro no guicho Na lata do seu carro também? Tá, porque o carro é muito baixo E o guicho não é muito reto não, né? Nossa, passou uma enxutada Sota, libera aí, Magda Libera aí, Magda Tenta botar meu carro, Magda Aí pra tu ver Libera aí, Magda Meu Deus Pô, você que falou Libera aí Eu falei nada Tenta subir Tenta subir de novo Tem que subir mais reto, Magda A cidade não sobe Viu? Aí, ó Vai sim, vai sim, vai sim O carro tá muito baixo Aí, tá subindo, tá subindo, tá subindo E pôr, 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 pôr E pôr, pôr, pôr Então, bora, quero ver você pegar Quero ver você pegar o guicho aí, ó Meu civico tá bonito, tá? Nó Que isso? Pra que isso tudo? Passou por cima de mim, velho Passei Que atividade, né? Mano, não sei pra que isso tudo Meu guichão Meu guichão Ô, velho, o guichão é baixadão Eita, fechou mesmo Deixa eu ver Deixa eu ver sem o Nossa, mano Sem o carinha anda também, tá? Anda? Anda Ô, louco Vai, Maicon, essa tua BM Tá fácil, Maicon Meu Deus do céu Ela capota fácil Oi, deixa eu falar um bagulho pra tu Eita, sai do meio Meu Deus Deixa eu ver na contramão aí É, eu tô indo na contramão Que eu quero ver um bagulho aqui Pera aí 250 Eu quero ver quanto que ele vai pegar, mano Não é possível 300 Tá 370 aqui, né? Ô, Maicon Pra dar top speed aí Não é muito bom, não Tem que ser lá na highway mesmo É... Morri Morri também No 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 Eu vi o Brian ali Literalmente Nossa, que pesado, mano Meu Deus Eu não aguentei, velho Eu não aguentei Como é que tu faz pra mim entrar aí de novo? Ô, bora lá no posto lá Que eu tenho que arrumar meu carro, velho Bom Vai lá no posto Cheguei também Aqui, Maicon Deixa eu levar o C Deixa eu levar o C Deixa eu levar o C Deixa eu levar o Brian, vem cá, Brian Vai dar uma tampa bonita pra caralho Vem cá, Brian Vai lá, vai Sobe aí Levei o Brian depois do acidente Ó, Brian É o Brian Mas passa o lubrificante Pra caber melhorzinho, tá? Vai Entra aí Aí, ó O Brianzão É o Brian, Berg Vamos lá, vamos lá O pai é que tá todo estourado, meu carro Não dá nem pra tirar uma thumb Que coisa linda Vire à direita Vire à direita Nossa, tem que ir lá no... Lá na cidade, né? Siga em frente Não, não, tem que ter um lugar pra reparar bem ali Ali na frente, ali Que é onde nós saímos, entendeu? Uhum Vire à esquerda Tem que ser neto, na próxima Vire à esquerda Na próxima Eu não coloquei freio nessa parada Não, mano? Ah, é caminhão no freio do jogo, não Não, é não Caminhão freio, não Caminhão freio, não É assim mesmo Vire à esquerda É aí, mesmo Ó Eita, bicho Não, isso foi um lag Foi um lag Não, abraço, não Não Não, foi um lag Foi um lag, mano Pô Tem entrada de ar rosa no guinche aí É, velho Siga em frente Siga Eu vou mandar ele pra de caminhão, Luiz Ô, Mancle Mete o pé daí, por favor Michael, eu tenho que enganar a internet Michael, só vem dentro aqui Que isso, velho? É que sono, vai com calma aí, velho Você não deu pra ser do lado É que sono é mó grosso, velho Não leva nem pra jantar primeiro É, não, não leva nem pra jantar Já tá querendo ir rabar, velho Ô, deixa eu falar um bagulho Aí, ó Vocês acham Vocês acham que Reparam só os dois? Vamos descobrir agora Não sei Eu acho é os dois Consegui entrar dentro do saneamento? Não, eu acho que vai skyline Eu acho que vai skyline Não, só foi ele Só fui eu, fi O meu tá estourado pra mim Aí, ó, Michael Se você seguir em frente ali De novo, ele tem um lugar pra consertar pneu Travou? Travou Tá rebaixado demais, velho Beleza Parabéns Parabéns, isso daí Tá muito rebaixado Vou ter que levar Vou ter que botar um guinço Em cima do outro guinço Legal Vamos deixar pro próximo episódio Não, é mesmo Não, é Peguei Vamos testar Peguei lá Peguei lá Vou lá pegar Vou lá pegar Vou lá pegar Caramba, velho Ô, Michael Sai mais retinho Sai mais retinho Não, tem que sair de lado, vai De lado Que que é Pela Lógica é pra sair Consertou o carro do Luiz Foi impedido mais pra dentro Sai outro, mãe Mano, o Laco tá mandando pra dentro Da oficina Eu não tô conseguindo sair de frente De frente não De ré De ré 990 e 26 cavalos num guincho? É sério? É, num guincho Peraí Num guincho daqui Tô cegando Tô cegando Aê, aê Conseguiu? Conseguiu? Aê, aê Se você virar a esquerda ali Tem lugar pra reparar pneu bem ali Ô, Marco Vai indo lá no posto De pneu eu tô bem Será? Vamos lá pro posto Vamos lá pro posto Eu tô cegando Zala Tô cegando Zala Tô montando na seleção Praia Zona 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 KILLER ON THE ROLE Ah, filho Tipo Mas aí, mano Biz Nets Club Hã? Oh Biz Nets Club, mas aí, vizinho Sério de me fazer? Não Revivendo os velhos tempos Não, mas tá louco, mano Eu já revivi muito tempo, já E, mano, isso não é nem Biz Nets Club Isso daí é New Force Speed Underground 2 E o tipo dessa música é Riot is on the storm Riot is on the storm Do The Doors Raias on the storm Raias on the storm Zona Pra mim é Wine Peraí Peraí É 15,93, né? É 15,93 Soltei Ó, vamos deixar então pro próximo vídeo A gente vai tentar botar um guinte em cima do outro Que que vocês acham? Deixa o like aí, valeu Fui